E a quantidade de consumidores com contas a pagar em junho de 2015 aumentou 4,5% na comparação com junho de 2014. Os dados foram divulgados hoje pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Os números indicam que a variação ficou próxima da estabilidade em relação a maio de 2015, quando o índice chegou a 4,79%. Segundo o SPC Brasil, em junho deste ano, 56 milhões de consumidores constavam de cadastros de devedores inadimplentes. Em depoimento nesta segunda-feira, o doleiro Alberto Youssef citou corrupção na refinaria Getúlio Vargas, a Petrobras, aqui de Araucália. Nesta segunda-feira, em mais um depoimento para o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela investigação da Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, apontaram novos desvios de recursos em contratos com a Petrobras, incluindo também a refinaria Getúlio Vargas em Araucália. Youssef, Paulo Costa e outros envolvidos na corrupção da Petrobras assinaram um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Eles ajudam com depoimentos na investigação em troca de benefícios de redução de pena. E a Coppel publicou edital de concurso público para a seleção de pelo menos 70 novos empregados. Os salários variam de R$ 1.400 para nível médio até R$ 6.000 para nível superior. As provas serão realizadas pela Universidade Federal do Paraná no dia 27 de setembro. As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet entre 21 de julho e 21 de agosto no endereço www.nc.ufpr.br barra concursos. Veja a seguir. Moradores estão cansados de promessas e cobram asfalto da Prefeitura. E aí E aí E aí E aí Obrigado.